Essa é uma homenagem a todos os casais de mestres salas e porta-bandeiras do nosso carnaval. Canta, MESP, MESP! É com coração que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão, minha paixão pra vida inteira. A simplicidade é uma dádiva do céu que me fortalece, trago as cores do samba. Eu sou a MESP, MESP, é com coração que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão, minha paixão pra vida inteira. A simplicidade é uma dádiva do céu que me fortalece, trago as cores do samba. Eu sou a MESP, MESP, muito respeito e glórias pra sempre esse manto sagrado. Por todo sambista ele é respeitado, roubando casais por todas as regiões. Gira minha porta, é tão lindo o bailado envolvente da porta-bandeira. Sorrida ela vem com elegância e revesar. E seu mestre está lá sempre a cortejar. Ou seja, uma porta de estandarte, trazendo seu lindo bailado. Mas sempre mostrando a harmonia perfeita de um par. Gira minha porta, é a bandeira. Gira a porta, é a bandeira. Roda o seu pavilhão. Mostra pro mundo a beleza e a arte da dança. Brilhando o peito um diamante, um entanto que paira no ar. Juntos no horário, anti-horário, trocando o olhar. Mas gira. Gira a porta, é a bandeira. Roda o seu pavilhão. Mostra pro mundo a beleza e a arte da dança. Brilhando o peito um diamante, um entanto que paira no ar. Juntos no horário, anti-horário, trocando o olhar. É com o coração. É com o coração. Que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão. Minha paixão. Minha paixão. Pra vida inteira. A simplicidade. É uma dádiva do céu que me foca. Traga as cores. Traga as cores do samba. Eu sou a mestre BESP. É com o coração. Que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão. Minha paixão. Pra vida inteira. A simplicidade. A simplicidade. É uma dádiva do céu que me foca. Traga as cores. Traga as cores. Eu sou a mestre BESP. Muito respeito. Respeito e glórias pra sempre esse manto sagrado. O todo sambista ele é respeitado. Romando casais por todas as regiões. É lindo. É lindo. É lindo. É tão lindo o bailado envolvente da porta-bandeira. Sorrindo ela vem com elegância e leveza. E seu mestre estala sempre a coqueja. Ou seja, uma forte estandarte. Trazendo seu lindo bailado. Mas sempre mostrando a harmonia perfeita de um par. Oi, deixa girar. Gira a porta-bandeira. Roda o seu pavilhão. Mostra pro mundo a beleza e a arte da dança. Brilhando. Brilhando feito diamante. No entanto que paira no ar. Juntos. Juntos no horário, ante-horário, trocando o olhar. Gira aí, gira aí. Gira a porta-bandeira. Roda o seu pavilhão. Gira a porta-bandeira. É com o coração que eu defendo essa bandeira. É seu pavilhão. É seu pavilhão. Minha paixão pra vida inteira. É pra vida inteira. A simplicidade é uma atradiva do céu que me fortalece. Trago as cores do samba. E é que eu sou. Eu sou a Mesp Vesp. Repete, repete. Trago as cores do samba. Eu sou a Mesp Vesp. Eu também sou. Trago as cores do samba. Eu sou a Mesp Vesp. Juntos fazemos história.